Meia que é pessoal, daqui é o Silvio e sejam bem vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, PES 2016 Master League, vamos continuar com a nossa série de Master League no canal, muito obrigado pelo feedback dos últimos episódios, isso foi ótimo, obrigado a todos, já vi que vocês estão a gostar e o Silvio fica contente com isso, também está-me a dar imenso prazer, este PES 2016 dá-me imensa pique a jogar Master League, e não se vou explicar bem porquê, o PES é que vos pode dizer o porquê, porque realmente está um jogo melhor em relação aos últimos anos, evoluiu muito bem em termos de dentro de campo, melhorou bastante, em termos de menos a isto, é o modo como o PES, claro que vem sempre melhorando, mas ainda é um pouco atrasado em relação a menos, em relação ao FIFA, mas dentro de campo o PES deu uma boa resposta e está muito divertido de jogar, principalmente o modo offline. Bem, o Silvio vai arrancar, trago péssimas notícias e trago também uma boa, vou começar pelas péssimas, os resultados dos últimos 3 jogos, é o que vocês vão passar a ver quando a Silvio disser, o Silvio vai-vos mostrar, sem dar spoiler agora, não vou mostrar os resultados, acho que não há aqui nada que diz, pode estar aqui a passar qualquer coisa, uma informação qualquer que diga, mas não interessa, o Silvio vai-vos mostrar 3 jogos, os 3 jogos anteriores, não desanimem amigos, não desanimem, o Silvio não vai-vos desanimar e prometo que irem melhorar no futuro, mas vejam os jogos e deixem aquele feedback zorro, eu sei que vocês curtiram do Silvio a fazer, a mostrar os golos e a comentar, espero que o façam outra vez, desta vez deixem aquele likezão, porque dá algum trabalho, mas é para isso que eu cá estou, né amigos, para vos trazer o melhor conteúdo possível, entretanto, depois continuaremos com o jogo 2, entretanto, vamos passar já aos golos, que é o que eles querem ver, né Silvio, bora, passe-se, vamos embora amigos. Está Rice com a bola, Coutinho, primeiro jogo, Sporting Braga amigos, aquele jogo que o Silvio já tinha dito, que iria acontecer, cruzamento e golo, é uma grande jogada amigos, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, este golo começou muito rápido amigos, este é o Sporting com o Braga, vocês começaram logo assim, de forma rápida, e aqui vamos ver a redução, a redução não, o equilíbrio na partida, na parte do Braga, 1 a 1, vocês aqui não conseguem de facto tirar a bola, este belhote, e este belhote faz isso, 1 a 1, eu não percebi muito bem quem é, mas não interessa, daqui o passo Fábio Martins, Zé Luiz isolado, e o Braga aqui vai se meter a ganhar, 2 a 1, segunda parte já, Castaldain, pute pé de canto, batido, e Minandinho, bate no defesa, que está encostado à porta, encostado à poste, o Silvio hoje está numa debacuress, por isso, não liguem neste vídeo, Coutinho, a marcar o 2 a 2, entretanto, perto, perto do Pinho, 86 minutos, vocês podem ver, Rice, ia desencadear aqui uma jogada com Pallister, Pallister aqui terá-lo no caminho, a meter no meio para Minandinho, Minandinho vai fazer isto, passe magnífico para Pallister finalizar, com o pé esquerdo, e neste momento o Silvio pensou, bem, vamos ganhar ao Braga, é um bom resultado, mas a coisa não ia correr assim, vocês já vão perceber isso, chequem. Estes buracos na malha defensiva são um convite ao golo. O passo foi perfeito, descorriu o jogador completamente. Pois foi, foi, era girinho, era. Vocês podem ver, mal a bola bateu, o Braga pegou, Pardo ainda está aqui no Braga, Mauro, bola para Pardo, o Silvio a fechar aqui, defesa ir à queima, não se percebe muito bem porquê, falta de concentração, Braga aqui não faz nada, mete a bola para fora. Vocês pensam, bem, está ganho, 91 minutos, já vemos com a compensação dos 4 rodados, ponto é pé de baliza, bola na extrema-direita, Cássaldão ganha a cabeça, meio campo, bola em Alain, Alain perde a bola, recupera, vai fazer Alain, muito bem, aguenta a carga de Pallister, bola para trás para Tiago Gomes, bola no meio para Mauro, Mauro para a frente para Zé Luís, Zé Luís, grande contra-ataque, contra-ataque não, grande jogada, entendimento, Fábio Martins, finaliza de forma épica, é um chapéu, uma jogada muito bem construída pela máquina, pés em modo estrela no seu melhor. Aqui já no outro jogo, amigas, com Marítima, está, começou assim, basicamente, muito cedo, Marítima marcar logo, muito cedo, 1 a 0, muito cedo, acho que... do que gol, amigas, foi 1 a 1, não sei se foi muito cedo, se foi muito tarde, se vocês já não se lembram, vejam, se depois parem o tempo e vejam, não sei se foi muito... acho que até nem houve gols na primeira parte, não tenho que estar a enganar. Este é o segundo jogo, amigas, a introdução do segundo jogo passa-se muito rápido do primeiro para o segundo, e é um grande gol aqui do Redmond, é empatar a partida, já depois do Marítima ter marcado, como vocês viram. Aqui, iria acontecer o 2 a 1 para o Marítimo, jogada básica. Amigos, este jogo foi muito isto, contra-ataque do Marítimo e gol, porque eles cada vez foram lá marcar no mesmo gol. Pallister, Redmond, mais uma jogada boa, Redmond outra vez para Pallister, Pallister muito bem, pés esquerda da bola, e era um empate, estava 2 a 2, Sporting 2, Marítimo 2, um resultado mais justo, mais justo, mas a coisa não ia ficar por aqui, vocês vão já perceber porquê. Danilo, bola a ensinar e gol. Amigos, o que vocês viram foi 3 remates, 3 golos no Marítimo, e foi o que se passou na partida toda, e ganhou um jogo, 3 a 2, foi um resultado injusto. Um jogo muito, muito, muito descompensado. Aqui já estamos com imagens do terceiro jogo, Pallister aqui lançamento de linha lateral, Pallister segue com a bola pela grande área, e aqui a finalizar de maneira épica com o pé esquerdo. Vamos já na segunda parte, amigos, 62 minutos, bola, aí está, em Minandinha, finalizar com o pé esquerdo, depois de um passe de Chinon, Chinon, acho que é assim que ele se chama. Foi uma jogada muito boa. Aqui o Jorge pede a bola, Jorge não, Jorge agora aqui a bola para trás, Casteldine, que vai fazer Casteldine, atenção, espaço A, existe, remate, e que golo. E era o 3 a 1, amigos, esse jogo contra o Verso Falcao, Sporting ganha 3 a 1, e agora, amigos, preparem-se para o que se vai passar a partir do minuto 80, tomem atenção. Bola para a frente, Fenway Edson, Zequinha com a bola nos pés, e vai marcado aqui. É o 3 a 1, mas tu pensava, calma, Silvio, mas o jogo está quase a acabar, sim, então esperem para ver o resto. Justi Polopeta. Mais uma jogada, no minuto 89, já dentro do tempo de desconto. Miguel Pedro pela esquerda, cruzamento, estão dois homens sozinhos na área, não sei porquê, um ressalto, bola para o 3 a 3. E está, vocês perguntam, se resultares numa luta cabeça, a ganhar 3 a 0, o que é que vais fazer? Não sei, amigos. Olhem, nem me digam nada, nem me digam nada. Nem me digam nada. Foi muito decepcionante, amigos, este resultado, foi mesmo. E assim, olha. Vendo o jogo, Silvio, vendo o jogo. É o melhor que vocês têm a dizer a todos. E agora vamos continuar. Vamos continuar, amigos. Espero que tenham gostado. Os resultados não foram assim tão... Não foram, não foram. De facto, de todo, não foram positivos. Amigos, mas eu tenho uma coisa a acrescentar, em relação ao que disse. 3 a 3 com o Braga. Foi claramente o jogo mais equilibrado que eu tive destes três. Foi o jogo mais engraçado, deu mais... Foi mais competitivo, mais... Melhor a se jogar. O Braga, sinceramente, foi um golo de tocar, um golo de jogar. Foi claramente um jogo equilibrado. E acabou por ser muito justo este resultado. Este com o... Que isto é o Marítimo, acho eu. Amigos, foi um jogo completamente injusto. O Marítimo, cada vez que ia lá, marcou... Ele foi três vezes lá assim, marcou três golos. Em jogadas contra-ataque. Enquanto eu dominei sempre, 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 sempre por cima. Mas sempre atrás do resultado, eles marcavam, eu marcavam, eu marcavam, eu marcavam, eu marcavam, eles marcaram e depois já não tive mais tempo. Mas foi muito injusto este resultado. Este, então... Nem quero falar... Epá, amigos, eu estive a ganhar 3-0. Vocês puderam ver, de certeza, se foram pelas horas do jogo, eu estive a ganhar 3-0. Entretanto, no fim, não sei. O árbitro, amigos, tem que dar uma coisa de confusão. É que os árbitros não marcam faltas sobre nós. Não marcam, não marcam. Não sei o que é espaço, mas não marcam. Não interessa. O Cilson Gavásquez contra o EMA, ele ou o Bloop. Vamos trazer uma vitória neste episódio. Se ele se quer trazer, por isso vamos arrancar e ver o que é que dá. Já sabem que agora o Cilson vai trazer jogos, os golos, e depois vou trazer um jogo completo, porque quem segue esta série realmente e gosta, quer ver como é que a equipa se anda a comportar e sem ver um jogo completo. Não tem noção disso. Só chegar ali e ver os golos. Não é aquela cena. Não é a mesma cena. O Cilson já fez ali uma alteração tática. O Cilson estava a jogar com 2 médios e 2 médios ofensivos. Havia pouca lateralização. O que é que o Cilson fez? Continuo com os 2 médios ofensivos. Jogo agora com 2 médios, um direito e um esquerdo. E jogo com um médio defensivo. Faz ali tipo uma espécie de desenho maluco. Com um minadinho na frente. Atá! Vamos ver o que é que dá. Vocês, entretanto, está sem som. Amigos, espero que vocês tenham gostado desta forma que vocês arranjou de coisas. Que vocês deram aquela dica magnífica, né, dos comentários. É uma forma que dá-me mais trabalho, mas também me dá-me mais prazer depois de ver o vídeo. Realmente fica muito melhor e vocês têm toda a razão. Entretanto, o jogo, a forma completa, é para aqueles que gostam também mais afincadamente da série e que gostam de ver o desempenho da equipa. Eu sou-vos sincero. Aqueles resultados foram muito injustos. Mesmo muito injustos. Além do árbitro estar constantemente a puxar os olhos a faltas dos adversários, vocês vão ter a ver neste jogo, não sei. Uma vitória completamente assegurada por 3-0. Foi culpa minha. Claro que é culpa minha também. Eu ganhei 3-0, eu só tinha que ter a bola e tocar a bola e impensável. Acho que aos 80 minutos estava 3-0 para mim. Como é que eu vou perder com sentido? Olha aí, estão a ver? Já começa, já começa. Zez, hashtag árbitro ladrão. Por favor, gente. Meu Deus. Isto é uma rouba, galera. Mas é que eles... É tipo assim, ah, deixa-se jogar. Mas a mim é muito descassetado, gente. Eu se dou a eles, é a falta. Espero bem que haja exemplos disto neste jogo para vocês comprovar. Não precisa estar a inventar. Não sei qual o objetivo deles fazerem isto. Para tornar a série mais real. O facto é muito real. O Sporting se é roubado em todos os jogos. Também é um... De facto é um pouco real, é. Mas pronto. Acho que não quero entrar por aí. Vai, está a lixar. Venceu-se. Ui. Ui, Ruben André. Olha, olha. Já está sozinho. Ai, ai, ai. O Melekoff. Ora. Supostamente é um adversário mais acessível do que os outros três que eu defrontei. Mas o último toque deitou tudo a perder. No passado, por isso. Não sei. E ainda nesta prisão. Isso. Isso. Oh, my God. Eu estou aqui. Minandinho. Ele tem marcado. A culpa não é deste homem. Ele tem marcado. Ele tem marcado. Agora a defesa, efetivamente, é que eu sou sentado muito mal. Tirou aqui com o pé esquerdo. Foi buscar do outro lado e... BUM! Conseguiu o furando a rede. Estes derramatos estão espetaculares. Neste Paglution 2016. Oh, my God. No canal do Silvio. Épico, épico. O Master League. Esta série promete. Isso. Ora, olha que essa lá, então. Tem os picos das botas. Olha aí, oh, Stefano. Stefano, deixa a bola, meu. Bem? Bem, Silvio? E aí, o cruzamento foi muito... Largo, meu. Olha. 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 Oh, my God. Smita. Deixa a bola, Smita. Olha o que é estranho. É contra o jogo passado. Vou continuar a falar sobre os jogos passados, porque, de facto, ficaram bastante. O jogo que eu estava a ganhar 3-0. Eu achei uma facilidade tremenda. O jogo todo, uma facilidade tremenda. Mas, depois, no fim, eles começam ali, então, não marcam o primeiro, assim. Não sei, não. Não sei. Há uma cena que este PES está a trazer. É a dificuldade de estrela. O que é que também... O Silvio também não tem treinado muito. Olha, olha. Ai, que era o segundo. O Silvio também não tem treinado no PES. Não tem jogado no PES. Desde que saiu o FIFA, ainda não tinha tocado novamente no PES. Como é normal. Mas, agora, vou começar outra vez. Vou jogar, treinar. Vou ver o WhatsApp, né? Cuidado. Ui, cuidado, Silvio. Cuidado. Cuidado, Silvio. Vem jogar. Esses quartos de carrinho também são épicos. Isso. Mirandinho. Isso. Isso. Oh, meu Deus. Acredita. Ai, meu Deus. Hoje, quase. Não era quase. Bora, bora, bora. Entretanto, também, muito por causa dos resumos e não sei o que, não sei o que mais, os episódios ficam um bocadinho maiores, né? O Silvio. O que é que com isso vai fazer? Não vou trazer com tanta frequência esta série, porque é uma série que me tira muito tempo. E é tempo que o Silvio não tem. O Silvio tem que fazer um vlog, explicar o porquê de não ter tanto tempo agora. Eu vou explicar essas situações todas, mas... O Silvio também está na escola. Vocês perguntam. O Silvio, tipo, mas tu já não quer dizer o que está na escola. Supostamente. Quer dizer, tempo tem. Mas estou. Estou na escola. O Silvio vai... Tem aula segunda a sexta, como vocês. Que me ocupa muito a grande parte do dia. E não vou... E não tenho o tempo que tinha antes. Tipo, se antes já me queixavam do tempo, então agora não sei, meu... O Silvio tem que fazer um vlog a falar sobre isso. Então, que vocês merecem saber. E mais coisas. Para o adversário copiar os caminhos para a baliza. Boa. Minandinho. Oh, my God. Se canis ali se ressalta. Fecha, 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 fecha. Fecha. Em relação ao pessoal das lives também, está a seguir esta série, que gosta de ver as lives do Silvio, amigos. O Silvio, também, por esse motivo do tempo, também agora, das lives, provavelmente irão aparecer uma live por semana, uma sexta, um sábado, um domingo. Minandinho. Não tenho nada a permitir, mas mesmo os próprios fins de semana do Silvio, normalmente não os passo por casa, é longe, passo longe do computador. E não dá, não dá, não dá. Muito mais que o Silvio se quisesse. Não dá. Bora, bora, bora. Agora, aí, a sua hora, árbitro. Não marques, não marques. Deixa arrancar as pernas. Quando se arrancar as pernas todas, aí tu marques qualquer coisa. Aí, vai lá, sai com o amarelo. Em quatro jogos foi o primeiro amarelo que eu vi neste jogo. Oh, meu Deus. O que é isso que me deve ser, Jordan? Vou passar para aqui. Vou-me aqui, pô. Olha o Pallister. Oh, esse Pallisterzinho remata. Um berço era outra. Sai daqui. Vem, Erickson. Olha aí. Isso. Minandinho. Olha, olha. Oh, meu Deus. Vem. Sean. Passa. Isso. Gol. Minandinho. Oh, Coutinho, como vocês quiserem. Oh, meu Deus. Quem segue a série de Júnior, percebe o que é que o Silvio se chama de Minandinho. Ah, Silvio, deixa eu ver resumos, Silvio. Bora. 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 Vamos secar o gajo, bora. O que é ver as restrições dos gols? A medida que estão a fazerem pausa, voltarem atrás e essas coisas que eu acho que fosse da boa confiança. Para mim, é que o tempo não funciona. O tempo não funciona. E preparem-se que vem uma nova série para o canal, brevemente. Provavelmente. Próximo fim de semana. Para a semana que vem. Irás terá uma nova série no canal. Vocês não querem dar spoiler? Podia anunciar isso. Cadê até era bom. O pessoal que ouvisse falar sobre a série. Mas por já não quer falar nada porque não é certo, 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 garantido. Vocês vão fazer um vlog. Vocês vão fazer um vlog a falar dessas coisas. Agora vamos tentar concentrar mais no jogo. Oh my God. Vamos, vocês, bora, bora, bora. 2-0, 2-0. E é uma vitória. Já há três jogos que não há uma vitória. Três não, mais. Tendo-se contas que os jogos do Benfica, que o baixo está as tareias, entra as tareias. Eu fico chateado. Não fico chateado. Vocês não gostam muito. Vocês, nos comentários, há sempre aquele pessoal. E aí, perdeste, não sei o quê. Não queremos ver perder. E aí, vocês perdem porque... Perdem porque... Eu podia. Há youtubers que fazem isso. Mas vocês não fazem. Eu podia trazer só vitórias. Né? Ninguém-me obriga a pôr derrotas. Se eu quisesse, gravava. Não ganhava. Ou estava a gravar de novo. Não, amigos. Se se traz... As coisas têm que ser... Para mim, pelo menos neste canal, é assim. Vai funcionar sempre assim. É da maneira que eu acho que é o mais... Sensato, o mais correto, sei lá. As coisas não são feitas só de vitórias, amigos. Eu acho que... Mentalidades, mais ou menos... Que percebem, que os jogam... Sabem o que acontece, as derrotas? E acho que é importante vermos também... Os momentos maus, os momentos bons. Vocês viram os golos, viram os golos, mas... Viram... Aí, houve um inscrito nos comentários que disse como é que te batizes livres, mas tu não percebe nada disto, né? Não é assim, pá, não? Não. Ah, certo. Não se esqueçam do hashtagzinho, amigo. Já não me lembro qual é o hashtag que eu te sinto a dica. Hashtag árbitro ladrão. Ele agora é tentado calminho. Estou a ganhar três geros, aí não lhe vale nada, né? Ah, Messam. Quer dizer, o jogo não está ganho. Vocês pensam, ah, você já vai ganhar neste jogo. Vai, vai. A pinta vai ganhar três geros. Assim, igual assim, como... Como que estava ganhando no jogo anterior. Depois eles começaram a marcar gols com uma vez com uma hora. Aí, o gajo já tinha antecipado, meu. O gajo já sabia que eu vinha passar para aqui. Eu vi no mapa. Que aí, bota. Que aí, bota. Olha, lá vai ele. Ai, mas é. Ai, mas é. Percebe-se? É dor também. Isso? Porção, porção, porção. Mendi não sai daqui. Mendi não sai daqui. E aí, vale mais. Para redes? Isso. 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 Xanone. 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 Esqueci. Ele vai sozinho. Está cansada. Ah, era muito. Estou muito. Que chate. Fecha, 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 fecha. Isso, Georgia. Ah, Georgia. Entretanto, o Seus vendeu o Jankov. E vendeu mais alguns jogadores que não estavam na equipa titular e que o Seus não costumam usar. O Seus tem vendido esses jogadores. Abrir espaço. Fazer dinheiro. Para depois fazer contratações no mercado de inverno. Vamos fazer contrataçõezinhas. Vocês preparem-se. Que vai haver mexidas na equipa. Contratações que vão ajudar, supostamente, o Seus nos futuros jogos. Continua a conquistar metros de relva com a bola dos pés. Boa. Acredita? Oh, my God. E assente. Deixa. Deixa. Vá ver quem ainda apanhava-se a bola. Hotel Espanha. Vocês não estão a fazer as substituições? Vocês perguntam. Se eu usar as substituições. Eu tenho automático, amigos. Eu faço automático. Mas eu posso ir lá ver. Deixa eu ver. Não está a fazer. Não está a atalhear. Atalhear. Não está a fazer. Deixa eu ver. Pois, não tem isso. Quer dizer, tem aqui o jogador vai descansar. Não tem ninguém para substituir. O meu treinador está a dormir, né? Não. Vamos dizer que o Weiss... Não lhe estava apto sem fazer substituições, né? Eu tenho um jogador vai descansar. Olha. Isso. Bem jogado. Bem jogado. Vacile. Olha. Oh, my God. Lá começam as coisas de antecipações malucas. Chilzo. Toma atenção a essa situações. Nunca são malucos. Olha. Olha. Está a brincar comigo. Tira. 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 Isso. Olha. Sai daqui. Bem jogado. Agora é de dar-me dar as comexões. Dá-te as comexões. Agora é uma boa altura para dar comexões. Olha. Oh, my God. Chilzo. E fintinha. Não há fintinha. Também não tem jogadores com muita técnica para fazer fintas. Mas é uma certeza. Tis que das beijas grandes. Oh, oh, oh. Tis que das beijas grandes. É. Porta e perna. É chorar. Porta e perna. Vê-se mais que as faltas que deve ser. Passe falta. Isso. Anda aqui para trás. Ui, isso é ilusinado. Acheu. É assim. Ah, não. Fio de sufici. Olha. Estas defesas são uma verdadeira fortaleza. Anda. Isso. Ai, isso entrou. Está fresco. Nota-se muito, amigos. Nota-se muito. Isso é uma coisa que está sentado no piso aqui. No piso 15 era quando os jogadores entravam fresco, entrou mesmo fresco. Fazem diferença dentro do campo, sem dúvida. Ai, ai. Isso. Ah, um bens horário. Não há nada. Isso. Se é para uns, é para outros. Acho bem. Vem. Ah, se eles fazem uma jogadazinha, como é que são, não? Não, não, não. Arcas. Isso. Matiansen. Deixa. Moluco. Luzamento. Vai buscar. Ah, ah. Bum. Linda jogada. Agora sim. Castle Line. É para rever esta. Arcas. Veja como trabalha Arcas. O chapéu para Matiansen. Não aguentar aqui bem a carga física. Por quê? Porque está fresco. Depois faz o fake shot. O cruzamento com o pé esquerdo. E Castle Line. Só teve que empurrar para dentro da baliza. O Seus é ótimo fazer estas análises. Mas a fake zé que é feita. Né? Já vai entrar o Ayrton. Sai o Kovács. 3-0. Agora sim, Seus. Há bocadinho estava a ganhar 3-0 e deixaste fugir. Esta vez já ninguém te tira os vitórios. Pesava 3 pontinhos já. Olha, olha. Brinca, brinca. Ai, Seus. Vem jogado. Brr, lá para a frente. E a Zé, sério. Fecha. Fecha, Georgia. Georgia? É Georgia. Georgia. É o Georgia. Eu vou achar que eu chamo de Georgia. Está feitinho, amigos. Mais um episódio épico de pé. As Master League dos 16 no canal do Silvio. Está? Não? Não está? Amigos, espero que deixem aquele apoio épico que vocês têm deixado. Muito obrigado a todos. Por deixarem sempre aquele comentário. Por deixarem sempre aquele like em cada vídeo dos Seals. Muito obrigado. O vosso feedback é awesome. Esperem por novidades no canal. Amigos, continuem a seguir as séries. Master League, já sabem. FIFA, Ultimate Team. Também temos a WWE. Muito pertinho, muito pertinho do fim. Vamos ter uma nova série no canal. Fiquem atentos porque promete ser épico. E se eu se promete, se promete mesmo. Os peitos vão adorar. Deixa o apoio. Já sabem. Porque isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima. E... Fui. Fui.